Oi pessoal, vamos então para a dica de hoje e olha, vou confessar que essa dica foi uma pergunta que um professor meu lá na minha graduação nos primeiros semestres ali, quando eu estava pegando a disciplina de TGP, teoria geral do processo, ele fez a seguinte pergunta, pessoal, o advogado pode atuar sem procuração? E aí? É obrigatório a procuração para o advogado postular sempre? É sempre obrigatório ele ter a procuração? Caso ele não tenha e não pode ajuizar uma demanda? E aí? Pois então, todo mundo na minha época, inclusive eu respondi, não, o advogado tem que ter procuração sempre. E o item está errado. É possível, pessoal, que o advogado protocole a juiz de uma demanda sem procuração quando for um caso muito urgente e que naquele momento, naquela ocasião, ele não consiga juntar o instrumento de procuração. Mas olha só, ele naquele instante pode protocolar sem procuração, mas depois aí de 15 dias, ele deverá juntar o respectivo instrumento. Uma situação, por exemplo, de urgência. Um prazo prescricional, uma ação que ia prescrever naquele dia e o cliente estava viajando para fora do país. Era impossível ele pegar uma procuração. Então, o que ele fez? Ele ajuizou a demanda para não prescrever, o cliente retornou de viagem e ele juntou a procuração. O estatuto nos diz que o prazo legal é um prazo de 15 dias prorrogável por igual período. Lembrando que esta prorrogação não depende do juízo, depende apenas do advogado. Se não juntou em 15 dias, comunique que você juntará até o prazo final, tá bom? Então, olha só, a procuração, ela tem que ser obrigatória sempre? Depende do caso. Neste caso, se foi uma medida urgente, era dispensável devendo ser juntado posteriormente. E adiantando aqui, acrescentando para vocês na dica, relembrando que nós temos dois tipos de procuração. A procuração com foro geral e a procuração com foro especial. Na tela! Lembrando aqui comigo, vem, volta rapidinho. Procuração com poder geral, foro geral, é aquela concedida para todos os advogados que eles podem outorgar sem nenhum problema. Agora, a procuração com poderes especiais é aquela procuração em que o cliente outorga uma competência sua para o seu advogado. Então, permite, por exemplo, que ele receba a citação inicial em nome do cliente, dentre inúmeras situações. Agora, na sua prova, só pode cobrar um tipo de procuração com poderes especiais, que é aquela que está prevista lá no artigo 7º do Estatuto. É a procuração com poderes especiais para comparecer em assembleia ou reunião, em que o cliente possa comparecer ou esteja presente. Então, veja bem, temos dois tipos de procuração. Procuração com poder geral e a com poder especial. A com poder especial, a única previsão legal que nós temos no Estatuto é a exigência da especial para comparecer em assembleia ou reunião. Atenção, meus amigos, fique atento. Toda dia é uma dica diferente, mas toda dica tem uma sequência, dá uma continuidade que você não pode perder. Na tela, para a gente fazer a remissão, artigo 5º, parágrafo 1º do nosso Estatuto. O advogado, firmando urgência, ele pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de 15 dias prorrogável por igual período. Tudo bem? Anota, faz a remissão no seu material e não perca a nossa próxima dica sobre o Estatuto da UAB. Espero vocês!